A gente já falou isso aqui, mas não custa repetir. Ai, ninguém merece isso. A união Disney-Pixar é uma verdadeira máquina de produzir sucessos. Porém, essa quantidade absurda de produções em tão pouco tempo guarda segredos um tanto quanto loucos, como o fato de que algumas cenas e personagens são simplesmente reciclados em vários filmes de uma única vez. É o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Não, não pode ser. Essa técnica é chamada de rotoscoping e permite que os animadores utilizem os mesmos movimentos em personagens diferentes. Dessa forma, as empresas economizam tempo e dinheiro. Brilhante! Agora, imagina como era antes que os desenhos eram feitos manualmente. Pois é. Enfim, quer conhecer outros frutos do rotoscoping? Tá na mão. Aí vão 10 exemplos. Eu sou o Guilherme Veiga e você está no Team Vídeos. Ao assistir Irmão Urso 2, não dá para deixar de notar algumas coisas. A primeira é que não há aquela sensação de magia do primeiro filme. E a segunda é a semelhança entre Nita, uma das protagonistas desse filme, e Mulan. A Disney até tentou fazer alguns ajustes para que elas não ficassem parecendo a mesma pessoa. Mas tudo ficou esclarecido quando o estúdio se pronunciou dizendo que já imaginava que a sequência não faria sucesso devido ao seu lançamento exclusivo em DVD. E assim, eles puderam repetir o modelo de Mulan. Já que Nita não seria tão conhecida quanto a famosa guerreira chinesa. Oliver e sua turma fez muito sucesso no final dos anos 80. No filme, o gatinho Oliver passa por várias aventuras ao lado de sua dona Jenny e de outros vários animais. Mas, repara bem. Não é que o Oliver é a cara do Toulouse de Aristogatas? Coincidência? Acho que não! Não tem como negar que a cor laranja levanta ainda mais as suspeitas, já que as únicas mudanças significativas são as linhas do dorso de Oliver, bem como seus olhos. Por outro lado, Jenny lembra muito a Penny do desenho Bernardo e Bianca. E só para esclarecer a linha do tempo, Aristogatas estreou em 1970, Bernardo e Bianca em 1977 e Oliver e sua turma em 1988. Bem pertinho, não? Com certeza! À primeira vista, muitos podem ter relacionado a Fada Azul de Pinóquio com Cinderela. Mas a verdade é que, além dos cabelos loiros e da roupa azul, não há outra semelhança significativa entre as personagens. No entanto, há algo bastante familiar no rosto da Fada Azul que lembra a Branca de Neve. Os olhos, o nariz e a boca são muito parecidos com os da princesa. Parece até que ela colocou uma peruca loira para fazer o filme. Isso tem uma boa explicação. Pinóquio foi lançado em 1940, ou seja, apenas três anos depois de Branca de Neve e os Sete Anões. E como naqueles tempos o cinema de animação estava apenas engatinhando, considera-se normal que eles tenham reciclado a base da personagem. A Princesa e o Sapo foi a última animação em longa-metragem da Disney em 2D. E, pelo visto, o estúdio conseguiu fechar esse ciclo com chave de ouro, seguindo a tendência que vinha sendo adotada nas obras anteriores. Em A Espada Era Alheia, conhecemos a excêntrica Madame Min, que quase mata o jovem Arthur. Quando a bruxa canta sua canção de apresentação, ela esconde seu rosto horrendo com os cabelos para depois revelá-lo. Esse tipo de jump scare foi reaproveitado pelo jacaré Lewis em A Princesa e o Sapo. Caso você não saiba, existe um curta-metragem da Disney de 1952 intitulado Lambert, o Leão Cordeiro. Ah é? Eu vi esse filme há alguns anos. Que fala sobre um filhote de leão que é entregue de forma errônea por uma cegonha ao rebanho de ovelhas. Em Um Belo Dia, um lobo começa a perseguir o rebanho. E esse lobo é exatamente o mesmo do filme Música Maestro, de 1946. Ele é como se fosse um clássico da Disney esquecido, pois é uma coletânea de vários curtas. E como se sujaram bastasse, eles não apenas reciclaram o personagem, como também o colocaram em sequências de animação que são exatamente as mesmas, achando que ninguém perceberia. Entre 1937 e 2000, a Walt Disney Animation Studios realizou 45 longas-metragens. E apesar de muitos deles contarem com muita grana na época para suas produções, podemos dizer que já houve uma reciclagem em massa. Por exemplo, na cena de dança de Robin Hood, dá para notar a presença de um gato idêntico ao Jazz, de Aristogatas. Oh meu Deus, só me aparece isso! Em 101 Dálmatas, é possível ver um cachorro parecido com Joca, personagem secundário de Adam e o Vagabundo. Mas o personagem reciclado que mais se destaca aqui é o Sr. Shiel, de Robin Hood, que teve seu design oriundo da Cobra Kai, de Mogli, o Menino Lobo. Por favor não confundir com Cobra Kai. Ha 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 ha, que graça. Você é bem engraçadinho. Red, Crescer é uma Fera, conta com a personagem Pria, que é uma das melhores amigas da protagonista May. Se você colocar a personalidade séria dela de lado, tem algo nela que nos lembra o charme de Mirabel em Encanto. Pode parecer loucura, considerando que Encanto é da Disney e Red é da Pixar. Mas é impossível ignorar essa semelhança física. Nossa! Ao longo desta série de vídeos, mostramos as semelhanças entre personagens de diferentes filmes da Disney. Porém, este caso aqui é bem particular. No primeiro filme de Toy Story, no aniversário de Andy, você pode ver por alguns segundos que todos os seus amigos têm o mesmo rosto que ele. Ah, mas isso é um erro monumental. Existem algumas teorias bizarras na internet acerca disso, mas a verdade é que a produção teria um trabalho desnecessário desenhando personagens que mal iriam aparecer. Lembrando que Toy Story foi o primeiro longa-metragem 100% animado em computação gráfica, e os recursos lá em 1995 eram bem diferentes. Uma das cenas mais marcantes das animações é o baile real em que Aurora e o Príncipe Philip, de A Bela Adormecida, dançam a valsa logo após derrotarem Malévola. A cena ficou famosa por contar com detalhes impressionantes e trazer uma fidelidade aos movimentos humanos, algo inimaginável para a época. A perfeição foi tanta que a Disney reutilizou os movimentos em outro conto de fadas de sucesso. Já sabe qual é? A Bela e a Fera, na cena da valsa de Bela e do Príncipe Adam. Se você é um verdadeiro fã da Pixar, certamente já deve ter escutado essa boa e velha teoria de reciclagem. Em 2015, o estúdio lançou divertidamente. Grande parte da história se passa dentro da cabeça de Riley. E nós, espectadores, podemos ver como ela reage às mudanças de sua vida e como as emoções que estão lá dentro lidam com essas situações. Acontece que existe uma teoria muito forte que diz que Riley é nada mais, nada menos que a mãe do Andy, de Toy Story. Apesar de ela não aparecer tanto ao longo da franquia, ambas as personagens se parecem muito. E vocês sabem que os filmes da Pixar são praticamente interligados, né? E você, já tinha notado alguma dessas semelhanças? Lembra de outra? Escreve aí pra gente nos comentários. Só não esquece também de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Até mais, galera!